dobrou no meio, recortou nos lugares que estão editados, com uns pontilhadinhos. Beleza. Estou me recordando quem está terminando. Tia, aí você conseguiu, você já pode olhar o seu material e responder a letra A e B. Eu botei o nome de Ligame aqui. Eu botei o nome de Ligame aqui. Você já terminado de recortar aí? Ainda não? Vai, para. Fala, Rian. Tia, você me banheu? Pode. Obrigada. Tia. Tia, você pode me explicar o que eu posso fazer? Eu gostei de montar esse Kirigami, seguindo as orientações aí, amor. Abre o seu livro na página 169, Gabriel, e tem que seguir a ordem que está pedindo aí, para você primeiro dobrar no meio. Você está lendo aí? Abre o livro na página 169. Já está na página. Então, o que está pedindo o número um? Significa o primeiro. O que você vai fazer? Ler o que está escrito aí. Dobrar no meio. O que você vai fazer no segundo? Você tem que ler as instruções. Não pode chegar até o final da folha para não cortar a folha toda. Dobrou? Dobre a folha e corta onde está marcado, mas não até o final. É isso que eu estou falando com ele, que está escrito aí. A tia já explicou três vezes, amor. Dobra a folha no meio e a folha já está toda pontilhada. O pontilhado significa o local que você vai cortar. Só não pode cortar até o final. Só não pode deixar perto. E está seguindo aí. O livro tem todas as instruções e o desenho como vai ficar. Passo a passo. Aqui, olha. Ele está vendo. Na página 169. Ele tem livro? Vai, Gabriel. A tia vai dar mais cinco minutos. E aí, mano. Você não está dando pontilhado não, Diego? Não. Eu já estou com isso. Se vocês cortarem até o final, vão separar o papel. E não é isso que eles querem, né? É para fazer isso daqui? Sim. Só vou colocar para trás. É, você vai cortando os pontilhados. Depois, você vai dobrar, como está pedindo aí, com a pontinha do seu dedo. Olha lá. A Júlia já está mostrando dela. A Isabela, a Silva. Quem mais já está com o ponto? Aí, olha. Sofia Teixeira. Olha lá. Luísa. Davi, já acabou o seu, Davi? Externo, estou vendo. Luiz Miguel. Eu já acabei. Fica difícil a gente participar da aula. A gente não vê nada que o aluno está fazendo. Nem sei se o aluno está fazendo. Na hora de colocar uma... Até para eu colocar uma nota de participação, não tem como saber. O aluno não fala. O aluno não mostra. Fica difícil da tia ver. Tia, eu estou cortando esse negócio aqui, ó. A Cleberson também já montou o dele. Tia? Sim. Aqui. Ô, tia, estou tentando consertar aqui, que eu sei que ele fiz errado. Tá. Tia, o do meio também vai ficar assim. O que eu vou fazer? O do meio? É, quando corta dois com o tilhado, aí tem um no meio. Mas tem que ficar assim, Gabriela. Um para frente, outro para trás. Depois você vai ter que dobrar. Tá. Não pode cortar tudo. De uma ponta, de uma ponta até a outra, não? Não. O que é? De uma ponta? O que é isso? Mostra aí, amor. Vou ouvir. É daqui de cima até aqui embaixo? Sim, onde está o pontilhadinho. Não pode cortar tudo. É para cortar todo o pontilhadinho? O pontilhado. Se você cortar tudo, você vai separar. Voltei. Minha avó deixou botar o trabalhinho que eu fiz agora. O Kirigami, né? Para botar lá na sala. Para decorar com a sua casa. Deve ter que ficar muito bonito. Galera, mais de dois minutos e vamos continuar a atividade. Já tem 20 minutos nessa atividade aí. 25 minutos nessa atividade. Oi, tia. Oi, tia. Pode falar. Eu já falei que eu aguento essa aula. Que você o quê? Ah, que bom. Que ótimo. Eu gosto muito da minha turma. Eu falo, galera, galera. Tia Rita, ela te perguntou por você, Julia. Tia Rita e Julia são como única. Elas são iguais. Ela te perguntou por você. É, eu falei com ela. Lá na escola. Mas já foi há um tempo. É, porque agora está online. Galerinha, responderam letra A e B? Sim. Vamos então, galera. Galerinha, letra A. Qual é o poliedro que você, quando montou o seu kirigami, ele lembrou? Lembrou o quê esse poliedro aí? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Muito bem. Paralelepípedo. Ótimo. Paralelepípedo. Ah, letra B. Quantas faces tem esse poliedro? Seis. Seis faces. Muito bem. Virgo. Quantas vértices? Oito vértices. Oito vértices. E quantas arestas? Doze arestas. Doze arestas. Então, vou repetir. Formou um paralelepípedo, né? Lembra? Um paralelepípedo na letra A. Na letra B. Gabriel, está escrevendo? Na letra B. Seis faces. Depois você termina de montar esse seu. Escreve aí. Paralelepípedo na letra A. Na letra B. Não, na letra B. Seis faces, vírgula. Oito vértices. E doze arestas. É oito o quê? Vértices. Vértices. Pronto, agora eu gosto de colocar, fazer o negócio. Doze arestas. Galerinha, vamos para a página 170. Pia, pode repetir que a minha internet caiu. Seis faces. Oito vértices. E doze arestas. Não, faz tempo, né? Que o Rano faz online, por conta presencial. Oito vértices. Oito vértices. Está aparecendo um daqueles caras lá do Star Wars. Galerinha, a gente está lá no grupo da turma, o que eu falei do livro, tá? Do livro Esta Classe, tá bom? Dizendo que é para se organizar, pegar para a sexta-feira, também de colocar lá, tá? Tá, Cleitinho? O livro Esta Classe eu quero ler muito. É, Alisson, você colocou seis faces, oito vértices e doze arestas. Vamos para vistas. A professora do quinto ano, na página 170, posicionou o dado, quer dizer, colocou o dado numa posição. Na mesa. Pediu a quatro alunos que observassem. Então, ela colocou o dado em cima da mesa, pediu a quatro alunos que olhassem o dado e observassem. Em seguida, ela pediu que esses alunos reputassem no quadro, quer dizer, cada um fosse no quadro, pegasse o outro e desenhasse como eles estão vendo esse objeto. Do lado, aí, nós temos em cima, aliás, nós temos em cima o dado e o que cada um representou. Não leiam o que cada um representou, certo? Eu nem recorto com nada. Eu também não recorto com nada. Eu também não recorto com nada. Eu também não recorto com nada. Eu também recorto com nada. Tia, desculpa ficar saindo toda hora, porque até tem alguém ligando para o celular da minha mãe, aí eu tenho que ficar toda hora lá. Mas de novo, pelo amor de Deus, né? Muita gente liga para o telefone errado. Tchau. 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 Viram, então, Bianca diz, a vista que desenhei é frontal. Desenhei a vista superior do dado, diz Sandra. Iuri, meu desenho representa a vista lateral esquerda. Meu desenho representa a outra vista lateral do dado, do lado oposto à de Uri. Se o dele foi esquerdo, a do outro foi o quê? Direito. Aí tem o desenho. De acordo com a cena, identifique o aluno que desenhou a vista e ligue cada um deles à sua imagem adequada. Está com dúvidas? Olha o desenho da página 171 de novo. Olha o que está desenhando. Responda o número 2 e o número 3. Estou no aguardo. 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 Obrigado. 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 Terminou? Terminou, Júlia? Um, dois e três todos? 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 Não, espera um pouquinho. Ok. Um, dois e três todos? 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 Muito bem, Kisil. Muito bem, Kisil. Não tem como... Naube, é Sandro viu a primeira. Sandro viu a primeira. Eu falei, gente, onde está a Sandra? Aí eu falei, gente, onde está a Sandra? Sandro viu a primeira. Viu a primeira. Yuri viu... Yuri, você viu qual a Yuri? Yuri, você viu qual a Yuri? E tem seis. E Ana viu a... Primeiro. A primeira. Penúltima. A primeira nós já ligamos para o Sandro, galera. Não, Diego, está sendo o número um. E Ana viu a que tem um... Uma bolinha, a penúltima. A penúltima. Então, eu vou repetir. Deixa atenção. Bianca, a segunda imagem. Sandro, a primeira. E Yuri, a última. E Ana, a terceira. Foi? Agora, qual é a semelhança... Isso aí. Isso aí, Isabel. Qual é a semelhança entre os desenhos dos alunos? O que tem igualzinho aí em todos? Todos os desenhos representam o quê? As nuvens faces são o quê? São triangulares, retangulares, são o quê? Quadradas. Quadradas. Então, podem escrever aí. Todos os desenhos... Todos os desenhos... Representam... 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 Todos os desenhos... Representam... Representam... Faces quadradas. 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 de bateria. Como assim, tá lá? 60 horinhas. Foi? E qual é a diferença? Cada um de uma parte. Sim, cada pessoa vai ver de acordo com o lado que ele está, com a sua vista nisso. Então, cada face representa uma vista diferente do objeto. Cada face representa uma vista diferente do objeto. Música é essa aí, galera. Tia, pode repetir. Cada face representa... Cada face representa... Pode beber água? Pode. Ah, que música é? Não sei, também quero saber. Cada face representa uma vista diferente do objeto. Escreveu, Alisson. E aí, por favor. Enfim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tia, pode repetir mais uma vez, por favor? Eu estava te chamando, você está virada aí para o lado falando, eu estava te chamando, repetindo para você. Cada face representa uma vista diferente do objeto. Cada face representa uma vista diferente do objeto. Obrigada. Eu sou o deitário. Eu sou o deitário, galera. Não, você não é o deitário. Deixa eu só perdida um pouquinho. Eu sou o deitário, galera. Falei isso, por favor. Na próxima aula eu vou estar com duas bocas na mão. Tem 32 no... Página 173. Página 173. E aí, eu sou o deitário. 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 Alô? Tia? Por que alô? A gente não tá no telefone? A gente não tá aqui, a gente não tá aqui. A gente não. A gente não tá aqui, o que é? Não tá no telefone. Eu não sei o que é o computador. Eu não sei o que é o computador, o que vocês estão falando. Eu tô me enganando. Arruma o computador. A tia caiu. A tia caiu, óbvio. Porque eu não vou ter aula. A tia tá aqui. A tia vai voltar, né, com certeza. A tia caiu. Ela tá travadíssima pra mim. Trava disso. Tá parada aqui, né, mas... Eu estou observando vocês, eu tô falando, e vocês não estão me ouvindo. Sério? Observe a vista frontal e a vista superior de uma figura geométrica espacial. Então, eu tenho aí, vista frontal, vista superior. Estão observando? E aí diz, essas vistas podem ser de um cone? Tanto uma quanto outra pode ser de um cone? Eu acho que não. Acho que não. Sim ou não, por quê? Tia, vocês estão em que página? 173. Então, eu tô junto. Beleza. Beleza. Sim ou não, galera? Pode ser de um cone? Sim ou não? Não, não. Por que não? Não. Um cone, a vista teria que ser o quê? De um o quê? De um triângulo, certo? Então, vamos escrever não vírgula. Porque a vista frontal... Não vírgula. Tá ouvindo, Estê? Eu tô ouvindo. Não vírgula. Tia, você tá falando lá? Porque a vista frontal... Tia, você tá falando lá? Página 173. Tô falando se você tá falando lá. Sim. Porque a vista frontal... De um cone... De um cone... Fala, Luísa. Não, Tia, eu não sei se eu quero que me dá meu águia, eu ia puxar na mãozinha. Tá. Porque a vista frontal de um cone... Deve ser de um triângulo. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado. Então, porque a vista frontal de um cone deve ser de um triângulo e não um retângulo. Ponto final. Você viu, Sofia, Oliveira? E não um retângulo. Ponto final. Que figura geométrica espacial possui essas vistas que estão aparecendo aí? Qual seria a figura? Uma pirâmide? Não. Seria de o quê, galera? Que lembra uma garrafa de... uma latinha de refrigerante. Lembra que figura? Cilindro. 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 Então, na letra Q, o cilindro. Um, dois, três... Qual é a página? Nós estamos na mesma ainda, 173, não mudamos não. Nós estamos na mesma, 173, não mudamos não. Escreva o nome de uma figura geométrica espacial, cujas vistas frontal, superior e lateral sejam idênticas. Qual a figura? Tem outro também, esfera e o que mais? E a letra C? Cubo. O cubo. Nem tem cubo aí. Era o cubo. Número 2. Esfera ou cubo. Esfera ou cubo, número 2. Caraca, tia, eu acertei os dois. Beleza. 3. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 3. 2. 3. 2. Cada imagem a seguir representa a vista superior de uma figura geométrica espacial. Aí tem a letra A, A, B, A, C e A, D. Então, estou observando. Agora, depois que eu observei, o livro pergunta. Qual dessas imagens não pode ser a vista superior de um poliedro? Vou dar uma dica. São duas imagens. Triângulo. Triângulo. Quais são as duas imagens? Triângulo. 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 Que triângulo é esse, gente? Não tem nenhum triângulo. Quais são as imagens? Vocês vão me dizer quais são as imagens. se a imagem é A, B, C ou D? C. B. C, C não. C. B. O tio, A. A, A e qual a outra? Tem mais uma. A, A e o quê? D. D. A, A e D. A e D. A e D. A, A e D. Estão aí na região. As imagens. A e D. São idênticas. Só que uma tem um pontinho no meio. sim, que deve ser o pônio. Tia, A e D. A, A e D. É um cilindro. Deve ser um cilindro. Se a vista superior. ó. O que é que é para fazer agora? É para circular? É, Tia. Olha a resposta aí Já que vocês colocaram E tem que justificar Então justifica Então obriga para fazer Você escreveu o que a gente acabou de falar, Gabriel Olha o chat, Gabriel O chat não está falando, meu amor Nós falamos e aí o que nós falamos é te escrever Para vocês copiarem Fica mais fácil Você está justificando Por que do A e do D Fala, Rian Eu posso ir no banheiro? Sim Gabriel, nós estamos no número 3 na letra A Eu sei Então você vai escrever isso aí no número 3 na letra A É isso, meu amor É que tem que prestar atenção, Gabriel Você não está prestando atenção Então Vamos lá. E na letra B, a figura C pode representar a vista superior de que figura geométrica espacial? Figura C. Lembra que figura? Etapa. Hã? Pentágono. Figura C, galera? Pentágono. Não, a base é pentagonal, mas de que figura? Pirâmide. Ah, isso aí, pirâmide de base pentagonal. Então, isso aí, coloca aí na letra B. Sim, eu acho. Pirâmide de base pentagonal. Tchau. 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 Calma, minha filha, tem que puxar tão som. Ó, vou botar a agenda aí agora. Em casa, livre de matemática e também estudar e construir as tabuadas de multiplicar de 2 até 10. Então, o que é estudar? Estudar. O que é construir? Você vai fazer a tabuada de 2 até 10 no caderno de matemática. Galerinha, não faz embolado, não, hein? Dá espaço, separa. Olha a agenda aí na... Cleberson, copiando a agenda. Depois, quando a mãe perguntar, tem a agenda para mostrar. Todo mundo, copiando a agenda. Vou até postar no grupo agora. Calma! O que tem que escrever, tia? Na agenda. No chat. Olhadinha no chat. Coloquei a agenda no chat. Fica moleza! Fica moleza! Está aqui no grupo. Está aqui no grupo. Está aqui no grupo. Está aqui no grupo. Construí no caderno de matemáticas tabuadas. Está aqui no caderno de matemáticas. Está aqui no grupo. Está aqui no caderno de matemáticas. 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 Podem começar. 175 e 176. 186. 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 187. 186. 186. 197. 187. 197. Tia, volta aí a partir de alguma coisa? Não. Tia, o que é para a gente fazer? Página 175, 176. Tia, o que é para a gente fazer? Tia, o que é para a gente fazer? Tia, a gente fazer? Tia, a gente fazer? Tia, o que é para a gente fazer? E aí? É que página? 175 e 176. Tá bom, Cleveson? As duas páginas? Tia, já terminei as duas páginas. Show. Tia, sabe por que eu falei que é um paralepípedo? Paralepípedo, porque eu botei de pé e virou um prédio. O prédio é quadrado, na verdade é tango, né? Hum. Tia. Tia. Oi. É para desenhar o cubo ou para fazer o número? A vista que você está vendo a parte de cima do cubo, desse número 6. Você está olhando o desenho que está aí representado. O que você está vendo na parte de cima? Você vai desenhar? Como você está vendo? Eu já estou fazendo aqui picture. Obrigada. 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 Sim. Eu acho que... Peraí, que eu tô concentrada. Tá concentrada, que gracinha. Sabe o que eu fico triste? Quando não tem nada pra fazer, a gente fica parado quando consegue fazer. Mas tem muita coisa pra fazer que você fez antes da hora, naturalmente. Porque quando a tia acabou de falar Perguntei se você já tinha terminado Você falou que já Só que a gente está trabalhando em grupo, amor Então a gente tem que aprender a esperar um pouquinho o amigo Porque às vezes tem gente que faz uma atividade Mais rápido E tem gente que faz mais devagar Entendeu? Então a gente tem que Tem que aprender a esperar E sempre tem coisa para fazer Terminou essa atividade, você pode pegar a tabuada Você pode pegar seu caderno e construir a tabuada Você tem muita coisa para fazer, Cleberson Depois que a gente terminou os pais A gente faz a 175 e 176 175 e 176 A gente vai corrigir É que eu estou esperando o aluno terminando Porque o número 6 você tem que observar E depois desenhar Tem gente que ainda está fazendo A tia está esperando Ok E aí E aí E aí E aí Acabei Beleza E aí 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 Ah, já fez a outra página 176 E aí 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 Posso corrigir, galerinha, as duas páginas? Sim E aí E aí E aí E aí E aí Então, número 5 Então, número 5, letra A Depois tem a letra B Que já está em pézinho Tem a letra C Tem a letra D Dessas quatro imagens Que imagens Dos blocos que Coloridos Que Viviane formou A pilha que nós estamos vendo lá em cima Qual é a imagem Só tem uma Qual é a única que não representa a vista da pilha Que é o que está todo montadinho Qual é E por quê Quando fala para justificar Tem que ter um porquê Qual é a única que não representa e porquê Cleberson Quero ouvir a sua Já que você já está falando Vamos lá Cleberson Quero ouvir a sua Acho que a internet de Cleberson saiu Está congelado Cleberson Yuri, pode falar Levantou a mão A letra B A letra B por quê, Yuri? Pois as cores laranja e vermelho estão invertidas da figura correta As cores laranja E vermelho Sim Alguém colocou outro Vermelho e laranja estão invertidas Alguém colocou outra resposta? Sofia Teixeira, pode falar Não conseguiu entender nada que você falou A letra B Olá, mate, próximo A letra B A letra B Porque o laranja está no outro lado Mesmo uma pessoa estando em outra posição Não veria desse modo É, no caso aí são as duas cores Ver o laranja e o cubo vermelho São esses dois que estão diferentes, tá? Cubo vermelho e o laranja Mais alguém para falar a sua resposta? Rian Fala, Rian A letra A Não É a letra B Tá? Os cubos laranja e vermelho estão em posições trocadas Fala, Gabriel A letra C Não A resposta é a letra B Tá? A resposta certa é a B As cores vermelho e o laranja estão trocadas Os cubos vermelhos e laranja estão trocados Aí tem essa linha aí embaixo O que é para fazer, meu? Você escreveu isso aí Você escreveu isso aí A imagem B Pois Os cubos vermelhos e laranja estão trocados Essa é a resposta que você vai escrever Você vai justificar Você tinha que observar e justificar escrevendo a resposta aí Tem gente que colocou com outra resposta Que já falou e tá certo Quem não falou já não sabe o que botou Eu coloquei a B Eu coloquei a B A B Porque os cubos Mas tem que justificar Os cubos vermelhos e laranja estão trocados Os cubos vermelhos e laranja estão trocados Sim Deixa eu botar Ok 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 Pode ser Quando a senhora acabou de sair a correção Quais são as outras páginas? Não entendi Quando a senhora acabou de fazer a correção de outras páginas Vamos fazer Nós vamos terminar a correção? Quando vocês terminarem a correção Quando a gente terminar a correção Vai ter outras páginas ou a gente vai fazer devendo caderno? Não Não tem devendo caderno não Tá o de cá Agora o número 6 Eu quero que vocês me mostrem aí na tela Como vocês viram e representaram o que vocês viram aí Um de cada vez Coloca aí na tela para eu te ir vendo Sofia, coloca mais próximo Tia, não viu? Você tirou? Você viu assim, Sofia? É o vídeo superior? Sim Deixa eu ver, Lívia Coloca as próximas da tela Tia, não tá vendo nada Sim Ok Alisson, cadê o seu? Alisson, Bernardo, cadê o seu? Tia, peraí Tia, peraí Não terminou não? Rian, cadê a sua? Sua imagem Galerinha Galerinha Quase 40 minutos nessa atividade aí, galerinha Tia perguntou se podia Vocês falaram que podia Agora não pode Gabriel, sua imagem Página 175 Página 175 Deixa eu te ver Cadê, Gabriel? Calma aí Sim Isabela Silva Ok Vinícius está sem câmera, né, Vinícius? Cleberson, quero ver o seu Letícia Davi Borges Vamos, galera Mostrando aí a atividade Alisson Bernardo Cabe de ver E Uri Vamos, galera Mostrando a atividade aí Estou fazendo Estela Sofia Oliveira Cadê? Galera, câmera aberta Para eu poder ver Como é que eu vou ver? Sim Letícia, cadê o seu? Luísa Cleberson Aqui o meu Tia Ok, Brian Sua atividade Davi Borges Atividade Luísa Acabei de ver Letícia Júlia Bragança Filha Sardinha Cadê? Ô Tia Esse é o último Eu não fiz porque eu não entendi É para fazer a figura aqui do lado Você vai desenhar como você está vendo Esse quadro aí Essa imagem desses blocos amarelos Eu entendi A sua vista superior Você está vendo por cima Está faltando Cleberson Reclamou tanto Cadê a sua atividade? Cadê a sua atividade, Cleberson? Quando na hora que eu represento a Cleber não aparece? É Cleberson Davi Cleber Cleber Davi, você está deitado? Assistindo a aula Leandro Leandro Cleberson Vou anotar aqui Quem a tia não viu Não tem como eu dar nota de participação Não estou vendo Leandro Cleberson Letícia Você mostrou Tia Eu não quero mostrar o meu não Porque o meu está muito estranho Não, mas tem que entrar Vai correr Porque Você não apagava, né, galerinha? Eu quero fazer Aí o que eu quero fazer Isso aqui está muito estranho Está ficando muito estranho Galera Vocês estão fazendo Está ficando ruim Apaga, né? Júlia Sardinha também não vi Não estou anotando aqui Júlia Sardinha Vinícius A câmera está ruim Ok Davi Borges também não mostrou E o Uri também não mostrou Oi, tia Sim Eu já vou mostrar Espera aí Porque eu não estou conseguindo ligar a minha câmera Espera aí Já está assistindo Nossa Cleberson Cleberson Cadê a sua atividade? Vai te ver Que eu estou pedindo para ver Você me mostrou Ok Então agora vamos para a página 176 Aí tem uma maquete Alguém aqui já fez maquete? Eu estou assim Eu fiz muito Claro Já fiz muito Você fez o que, Sofia? Até foi para 22 Eu fiz 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 Ah, eu fiz No final de São Gonçalo Eu fiz Não Já fiz Ah Fizeram para a feira da escola Lá na escola? Fui a feira? Sim Na feira da escola Foi A gente também fez O menino Aí falou sobre São Gonçalo? Eu já fiz Ah Sim É Eu já fiz Uma Maquete, galera Maquete soldado Tá, mas eu fiz uma maquete A Camila já passou Uma para a gente Já fiz uma das Uma Sim, mas eu estou perguntando O que é uma maquete? É representação de alguma coisa Em tamanho? Menor Menor Pode ser de uma cidade De uma casa De um bairro, né? De uma hora Já também já fiz da escola Anão e menor Você pode repartir? Oi, Cleber Eu estou faltando uma resposta Porque eu já comecei a fazer o coisa E eu já estou na letra C E já está faltando uma resposta aqui Que coisa, Cleber Na página 176 Está faltando o que, Cleber Uma resposta Não tem resposta nenhuma faltando aí, Cleber Está sim Está faltando nada, Cleber Tia Tia Tia, você pode passar a maquete Você pode fazer a minha agora? Agora, né, vacilão? Vai, rapidinho Já até passou a hora dessa atividade Tia Tia Você podia fazer Passar a minha Nossa, Tia Deixa a Davi Mostrar a atividade dele Vai, Davi Que nós já estamos em outra Não estou vendo, não Estou vendo você Isso Gostei Gostei Parabéns Parabéns Então, galera Tia, você podia Fazer uma maquete Nós depois teremos outro Vocês vão ver como é que é o quinto ano Tem trabalhos para vocês fazerem Tem maquetes individuais Não serão maquetes em grupo, não Individuais Cada um fazendo a sua Explicando Tá? Ai, que maneiro Faça uma maquete Para a gente saber Se não funciona Cada um vai ter que fazer Depois de passar trabalhos Pode investir Uma maquete em tupla Geralmente o outro colega Às vezes a gente faz tudo E outro colega Que leva o crédito, né? Prefiro o atual Não, você não vai ter crédito Não, o crédito aqui é de todo mundo Todo mundo aqui tem o mesmo crédito Quando eu estava lá na Tia Mil A gente fazia um monte Mais um monte Cada um vai fazer um monte O mesmo O mesmo crédito Então vamos Aí na página 176, galera Estamos vendo essa maquete De uma casa, não é? É, uma casa Bem pequena E aí eu pergunto Ou melhor, o livro pergunta As vistas frontal e lateral direita Né? Lado direito Dessa maquete Elas são iguais? Não 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 por que, Luísa? Vocês estão de lados opostos Mesmo que ando Dá pra ver que tem uma ali Tá, vamos segurar a sua resposta aí Quem mais vai falar a sua resposta? Então vou começar a indicar o aluno pra falar, galera Porque estão, não, porque estão lados opostos Qual aqui? Não Não Eu ainda tô escrevendo a minha O que que tem de diferente aí nessa maquete aí? De cada uma aí é diferente? Quando você olha Janela e janela A posição Não 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 O que que tá diferente aí? A posição da janela e suporte Ah, ah Ah A posição das coisas que estão posicionadas Isso Isso que eu ia falar Uou O que que tá faltando? Uma parte do telhado? Hã? Uma parte do telhado? O telhado Ai, meu Deus Eu chamava do telhado De cada casa é diferente Quando você olha Então é não Vírgula Sofia, você fez mecha? Tá bonito o cabelo? É Tá legal Ficou bonita Parabéns Tia, a internet caiu Onde você tá? Briga 176 Tia Gabriel Gabriel tá dormindo? Então Não Pois o formato Do telhado Não Pois o formato Do telhado Da casa Gente, Gabriel tá dormindo? Quem tá dormindo? Gabriel Gabriel Não sei A tia não tá vendo não Ele tá fingindo que tava dormindo Seu amigo Quando a gente falou pra você Ele acordou na hora Ele tá deitado Tem problema Depois ele vai fazer a atividade Sozinho Aí vai ter que assistir a aula gravada de novo É Que não vai poder ficar repetindo a resposta Coloquei no chat Letra A Fica mais fácil Ah, bem melhor Tô bom Mãezinha Mãezinha Só olha Mãezinha Tô bom Eu tava fingindo que eu tava dormindo, né? Oi! Tia, ontem... Oi, o hotel tá ligado. Lá na sua casa. Eu tava fingindo que eu tava dormindo. Eu vou ver muito lá na sua casa. Galera, fechem o áudio aí, por favor. Três pessoas falando juntas. Eu não tô conseguindo entender nada. Choveu muito aí na sua casa? Já é um sinal que caiu no toro. Meu Deus, que tanta mensagem é essa? Por isso que eu tô falando. Para de escrever no chat. Porque quando a tia bota uma mensagem ou eu boto a agenda, vocês ficam escrevendo e o que eu boto fica lá atrás. Some. Não, é que tem gente saindo. Aí sai mensagem. Aí cai onde? Bem em cima da... Não, tô falando no chat, Gabriel. No chat. Ó, a tia acabou de colocar aí a resposta. No chat mesmo. A e B. Vejam se vocês acertaram. Não, tô falando. Não? Não. 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 Obrigada. 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 Copiaram? Sim. Sim. Obrigado. Obrigado. Corrigindo o número 7, letra C. A figura frontal, qual é aí? A segunda. A segunda, beleza. A segunda. Então, frontal, liguei com a segunda. Lateral, última. Esquerda com a primeira. Nian, está mexendo a mão, não está corrigindo. E a superior é o quê, gente? É o quê? U, T? Telhado. Telhado. Estão repetindo. Frontal, a segunda. A primeira é esquerda. O telhado é o superior. E o último é o lateral direita. Viu, Cleberson? Não está faltando? Não está faltando. Todo mundo corrigiu aí? Sim. Agora, lá no material complementar, vão pegar da página 27 até 31. Diz todo. Vai ser o jogo das figuras geométricas. 27 a 31. Podem ir lá. 27 até 31. E aí? Não está faltando. Vai ser o jogo das figuras geométricas. 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 27 até 31. Isso, vai até lá no final. Isso, vai até lá no final. Isso, vai até lá no final. Aqui, Paulina, pode virar. Página 27 até 31. Material complementar. Pronto. Cirei. Tirei. 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 Obrigado.